Olá, meu nome é Paulo Ramos, sou secretário estadual de combate ao racismo do PT de São Paulo. Queria convidar todos os companheiros e companheiras a se mobilizarem para fazer adesão setorial, a se inscrever nos setoriais de combate ao racismo, de mulheres, de juventude, todos os setoriais que estão a escolherem entre todos os setoriais que estão disponíveis para a opção e se mobilizarem para os processos de encontro que vão começar nos próximos meses para a renovação de suas direções. Esse momento é muito importante porque os setoriais são aqueles espaços nos quais os movimentos sociais passam a dialogar com o PT de modo mais orgânico, de modo mais organizado, para organizar propostas, fazer pressão para dentro e para fora do partido. Esse momento é muito importante, não podemos nos esquecer e fortalecer esses espaços de participação política dentro do partido dos trabalhadores.